A Ana Carolina assistiu a um filme em realidade virtual pela primeira vez e ficou impressionada. Nossa, eu achei muito legal, parece que você está, na verdade, você olha assim para o chão, parece que você está na real. O André Felipe já preferiu escrever o nome dele de um jeito diferente. É porque eu estava pondo do jeito errado, em vez de pôr do jeito certo. Eles participaram das atividades desenvolvidas pela edição Barretos do Circuito Sesc de Artes, que visita a cidade pelo 20º ano. O Circuito Sesc de Artes percorre 120 cidades de todo o interior do estado de São Paulo. A proposta é levar arte de rua a cidades que não tem tradição nesse tipo de espetáculo, pelo menos que não são mostrados nesse formato. Aqui na oficina Eu Igual Monstro, a proposta foi refletir e encarar os medos de um jeito diferente. Então a pessoa pensa num monstro que assuste ela, um medo qualquer, e constrói a cara desse medo. A ideia é que a gente construa essa máscara para assustar o próprio medo. Eu fiz um palhaço de Santos Sesc que eu tenho muito medo. Mas agora olhando essa máscara sua, você fica com medo ou te ajudou? Me ajudou. Eu acho que eu tô com um pouco de medo da humanidade, a crueldade, a falta de amor ao próximo, né? Ainda teve oficina de literatura e espetáculos de circo, música cigana e de teatro comédia. Tudo ao ar livre e gratuito. A ideia é, por meio de um roteiro pensado para cada cidade, levar atrações onde não tem Sesc e assim, formar público e parcerias. E a ideia é que ao longo do ano a gente possa se aproximar mais e levar também essa programação para a população. Muita diversão e muita novidade para todas as crianças e adultos. É um momento que a sociedade, a região, tem um encontro com tudo gratuito. Com cada peça, com cada modalidade que molda, tanto numa criança como numa pessoa terceira idade. Laúcia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão.